Deixe que falem de nós Pode falar quem quiser Mesmo sendo contra a lei do mundo Você vai ser minha mulher Não podemos casar na igreja Porque a lei nos faz pecador De joelho entre quatro paredes Pediremos a bênção do Senhor O papel já não prende dois corpos Nem tão pouco traz felicidade Pra durar uma vida inteira Tem que ser um amor de verdade Não adianta ser feliz um dia Com o tempo descobrir depois A mais triste realidade Que não há amor entre os dois Separar a lei não condena Descitar já é sociedade É assim que termina o sonho No caminho da infelicidade Que importa se formos julgados Por ninguém seremos atingidos Porventura se alguém perguntar Diga a todos que sou seu marido Diga a todos que sou seu marido Diga a todos que sou seu marido E aí